Música Caríssimos, ao iniciarmos a Semana Santa, queremos acolher a Cristo, que vem como rei humilde e servidor, e o acompanharmos no mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Com piedade e fé, nos voltemos para a porta da igreja e iniciemos com a benção dos ramos, cantando. Música Osana ao filho de Davi, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, rei de Israel, Osana nas alturas, bem forte, Osana nas alturas, osana nas alturas. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência, obras de caridade. hoje, aqui nos reunimos, iniciamos com toda a igreja, a celebração do mistério pascal de nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, por isso, celebrando com fé e piedade, a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Levantem os ramos para serem abençoados. Oremos Deus eterno e todo poderoso, santificai estes ramos com a vossa benção, para que possamos chegar a eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoai, Senhor, estes ramos o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo, ide até o povoado que está em frente e logo que ali entrardes, encontrarei desamarrado um jumentinho que nunca foi montado, desamarrai-o, trazei-o aqui, se alguém disser, por que fazes isto? Dizei, o Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. alguns dos que estavam ali disseram, o que estás fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos, os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino do nosso Pai Davi, Osana no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Neste domingo em que é chamado domingo de ramos é a celebração com dois evangelhos, é o único no ano, único domingo e começa com o relato da entrada triunfal, mais do que triunfal, a palavra exata é messiânica, do cumprimento da profecia em Jesus Cristo, pela porta santa, Jesus aclamado, Osana aquele que vem em nome do Senhor, ainda nesta nesta missa, aqueles que proclamavam que Jesus era o Messias, irão dizer crucifica-o, fiquemos atentos a estes dois movimentos, para que eu e você façamos a escolha certa, Osana ou crucifica-o, a decisão é nossa, meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão, Osana ao filho de Davi Osana ao filho de Davi em nome do Senhor, me diz a terra, osana nós cantemos Osana ao filho de Davi Osana ao filho de Davi bendito que vem em nome do Senhor rei de Israel Osana nas alturas Osana ao filho de Davi Osana ao filho de Davi aosana ao filho de Davi Osana ao filho de Davi Deus eterno e todo todo poderoso para dar ao gênero humano um exemplo de humildade quisestes que o vosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz Deus concedem-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar da sua ressurreição ele que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos amém liturgia da palavra na cruz se manifesta para nós o imenso amor de Deus ouçamos leitura do livro do profeta Isaías o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoa abatida ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo o Senhor abriu-me os ouvidos não lhe resisti nem voltei atrás ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancar a barba não desviei o rosto de bofetões e cusparadas mas o Senhor Deus é meu auxiliador por isso não me deixei abater o ânimo conservei o rosto impassível como pedra porque sei que não sairei humilhado palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é o salmo 21 que tem por antífona meu Deus meu Deus porque me abandonastes todos meu Deus meu Deus porque me abandonastes salmo de amos meu Deus meu Deus porque me abandonastes riem de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça ao Senhor se confiou ele o liberte e agora o salve se é verdade que ele o ama meu Deus meu Deus porque me abandonastes cães numerosos me rodeiam furiosos e por um bando de malvados fui secado transpassaram minhas mãos e os meus pés e eu posso contar todos os meus ossos meu Deus meu Deus porque me abandonastes eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica vós porém ó meu Senhor não fiquem longe ó minha força vinde logo em meu socorro meu Deus meu Deus meu Deus porque me abandonastes anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia de louvá-vos vós que temeis ao Senhor Deus dai-lhe louvores glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda raça de Israel meu Deus meu Deus meu Deus porque me abandonastes meu Deus meu Deus porque me abandonastes leitura da carta de São Paulo aos filipenses Jesus Jesus Cristo existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação mas ele esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens encontrado com aspecto humano humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e abaixo da terra e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai palavra do Senhor graças a Deus aclamemos o Santo Evangelho cantando salve ao Cristo obediente salve amor impotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz o Cristo obedeceu até a morte paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos logo pela manhã os sumos sacerdotes com os anciãos os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos e Pilatos o interrogou tu és o rei dos judeus Jesus respondeu tu o dizes e os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus Pilatos o interrogou novamente nada tens a responder vê de quanta coisa te acusam mas Jesus não respondeu mais nada de modo que Pilatos ficou admirado por ocasião da Páscoa Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato a multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que fizesse como era costume Pilatos perguntou vós quereis que eu solte o rei dos judeus ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja porém os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás Pilatos perguntou de novo que quereis então que eu faça com o rei dos judeus mas eles tornaram a gritar crucifica-o crucifica-o Pilatos perguntou mas que mal ele fez eles porém gritaram com mais força crucifica-o Pilatos querendo satisfazer a multidão soltou Barrabás mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado então os soldados o levaram para dentro do palácio isto é o pretório e convocaram toda a tropa vestiram Jesus com um manto vermelho teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo salve rei dos judeus batiam-lhe na cabeça com uma vara cuspiam nele e dobrando os joelhos prostavam-se diante dele depois de zombarem de Jesus tiraram-lhe o manto vermelho vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene pai de Alexandre de Rufo que voltava do campo a carregar a cruz levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer Calvário deram-lhe vinho misturado com mirra mas ele não o tomou então o crucificaram e repartiram as suas roupas tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um eram nove horas da manhã quando o crucificaram e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação o rei dos judeus com Jesus foram crucificados dois ladrões um à direita e outro à esquerda os que por ali passavam o insultavam balançando a cabeça e dizendo ah tu que destróis o templo e o reconstrói em três dias salva-te a ti mesmo descendo da cruz do mesmo modo os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si dizendo a outro a outro a outro salvou a si mesmo não pode salvar o messias o rei de israel que desce agora da cruz para que vejamos e acreditemos os que foram crucificados com ele também o insultavam quando chegou o meio dia houve escuridão sobre a terra até as três horas da tarde pelas três horas da tarde Jesus gritou com voz forte Elohim Elohim Lama Sabactane que quer dizer meu Deus meu Deus por que me abandonastes alguns dos que estavam ali perto ouvindo disseram vejam ele está chamando Elias alguém correu e embebedou uma esponja em vinagre colocando-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber dizendo deixai vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz então Jesus deu um forte grito e expirou e aí e aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh E ele viu como Jesus havia expirado, disse Na verdade, este homem era filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Escute Esse grito do Senhor que diz Como eu te amo Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Escute E se em algum momento na vida você tiver dúvida Olhe para a cruz Esta é minha grande prova Ninguém nos ama como ele Ninguém te ama Como vem ele Filhos queridos Com esta celebração Abrimos A Semana Santa De 2024 Que impressionante Eu não sei Mas Eu estou perplexo Como Se caminhou rápido E já estamos Para celebrar A Páscoa do Senhor E como é importante Meus irmãos Este momento A maior festa Cristã A maior festa Dos católicos É o que vamos celebrar Esta semana Que nós Poderíamos entender Aquela A mensagem Para tudo Volte-se Para Deus A humanidade Cristãos Mas eu não posso Falar Pelas outras Religiões Eu digo Para você Católico Pare tudo E volte-se Para a tua igreja Ninguém Nos ama Ninguém Como Deus E tudo Que Eu e você Observarmos E esta Esta É a chave Que vai Perpassar Todas as minhas Pregações Deste ano Pensadas Refletidas É que Tudo O que você Perceber Que acontecer Com Cristo Há De acontecer Comigo Com você Vou repetir De novo Tudo O que acontecer Com Cristo Em menor Maior Maior Não Menor Proporção Acontecerá Conosco É isto Que a mensagem Pascal Nos traz E se nós Entendêssemos A começar Na primeira Leitura Que nos Coloca Um aspecto Tão Importante E tão Simples Para todos Nós Que diz Assim O Senhor O Senhor Deus É meu Auxiliador Auxiliador Nossa Senhora Auxiliadora Deus Auxiliador O que significa Aquele Que faz A nosso Favor Aquele Que facilita A nossa Vida Aquele Que toma As nossas Causas Então O escritor Deste Déltero Isaías Escreve Uma situação Grotesca Dolorosa Arrancaram Minha barba Chicotearam-me Eu estava Como um osso Ressequido Mas Deus É o meu Auxílio Nessa Perspectiva Passemos Por todas As circunstâncias Alegres Deus É meu Auxílio Tristeza Deus É meu Auxílio De morte Deus É meu Auxílio Meus irmãos Irmãs A pior Situação A pior Pior Momento De todo Ser humano Se você Acha que já Passou pelo Seu pior Momento Eu lamento Em dizer Que ainda Não E eu estou Estou dizendo Com um histórico Nesses últimos Tempos Que eu poderia dizer Este é meu pior Momento Ainda não Passei O pior Momento De todos Nós É a morte Credo Padre Deus me livre Não Deus não vai te livrar Da morte Deus me livre Da morte Não tem como Agora entenda Por favor Você tem que entender Meu raciocínio Completo Que No pior De todos Os momentos Que é a morte Que é a finitude Deus Colocou Seu filho Para trazer A vida Gente Nós entendermos Isso Já é Páscoa Se nós Entendermos Lembra que eu Comecei Minha homilia Dizendo Tudo Que acontecer Com Cristo Há de acontecer Conosco O pior Momento Para o ser Humano Onde todas As vaidades Caem Por terra Todas As nossas Riquezas Não tem Sentido Onde dinheiro Você pode Esticar Um pouquinho Você estica Você põe Uma vitamina Diferente Você põe Um tratamento Diferente Você põe Uma coisa Melhor Mas Não existe Algo Que nos Tire Da situação Da morte Ali Só Deus E foi isso Que aconteceu O Senhor É meu auxílio Na hora Da morte Então abrindo A semana Santa Eu quero Começar Com esta Reflexão Que nós Vamos lidar Com a morte Nua Crua Neste Santuário Eu convido A vir Celebrar Nós vamos Transmitir No domingo Ainda tem a missa Noite Presidida por Dom Peruso Depois segunda Feira da semana Santa Terça Feira da semana Santa Eu na medida Da minha Possibilidade Estarei todos Os dias Nutrido Pascal Celebrando A quinta Missa Do Lava Pés Sexta Nós vamos Fazer A procissão Vamos Fazer Procissão De nosso Senhor Morto O encontro Com Nossa Senhora Quem vai Estar? Ah não Levanta a mão Que eu vou Estar calteixo Vai o que? Vai ficar em casa Fazer churrasco Dona Maria Sexta-feira Não se come Carne Seu Zé Sexta-feira De manhã A guarda Do Santíssimo Depois As duas Horas Nós começamos Com a leitura Da paixão A tarde Toda Procissão E daí? É o dia De nosso Senhor Ninguém Nos ama Como Ele Olhe Para a cruz Sábado Santo Silêncio A noite A vigília Pascal Tudo Aqui Celebrado Estarei Aqui Conduzindo Se Deus Permitir E transmitida Pela TV Evangelizar Gente A gente Viaja Eu fico Perplexo Rádio Evangelizar Como O pessoal Vê A TV Evangelizar É algo Impressionante Tenho Certeza Se você Viajar Você que senta Na cadeira No banco Da frente O pessoal Fala Eu conheço Você Lá Da TV Não conhece Danilo Vinícius Bete Não conhece Conhece Todo mundo Meu filho Eles assistem As coisas boas E as coisas ruins Vocês Ministros Não adianta não Conhece Todinhos Vocês Isso é bom O Senhor O Senhor É meu Auxiliador O Senhor É meu Auxílio Nessa Linha Vem O Evangelho O Salmo Meu Deus Meu Deus Por que me Abandonaste E é um dos Únicos dias Que eu insisto Que eles o façam Por inteiro Porque termina Dizendo O sentimento De abandono Mas depois Completa Proclamando A ação De Deus É verdade Que hoje Muito bem Proclamado O Evangelho Mas foi A forma Breve Devido ao tempo Que é Estrito Mas eu vou Me basear Na parte Não lida Mas padre Sim Porque é o Evangelho De Marcos E a parte Mais longa Inusitadamente Começa Com o Evangelho Que vai ser Na segunda Mas é hoje De Marcos Começa A paixão De Jesus Com Maria A irmã Em Betânia De Marta E Lázaro Que pega Um vaso De alabastro Com nardo Puro Em outro Evangelho Vai dizer Que esse Nardo Puro Custa Mais de Trezentas Moedas De prata Jesus Foi vendido Por Trinta Ei Jesus Valeu pouco Viu Traído Por tão pouco Olha que proporção Mas por que Que o senhor Quer falar disso Porque eu escolhi Falar De tudo Que acontece Com Cristo Acontecerá Conosco Até a nossa Plenitude Maria Maria Sou eu E você Uma Maria Sem sobrenome Como tantas Marias E tantos Josés Tantas Miriams E José O O Nardo Puro O O Vaso De Alabastro O Vaso É o Coração Do Cristo Ora Os Santos Padres Ensinam Isso Que Que o Vaso É o Coração Do Cristo Que É Derramado É Quebrado Como Dizem É Preciosíssimo Trezentas Moedas De Prata É o Coração Do Cristo Que Depois Vai Ser Transpassado O Nardo É Meio Óleo Que É o Óleo Sempre Do Espírito Santo Mas É o Sangue De Cristo E A Água Do Coração Do Cristo Que Foi Dado Por Inteiro Sem Reter Uma Gota Sequer Por Amor Marcos Começa O Evangelho Mostrando Na figura De Maria De Betânia Do Vaso De Alabastro Do Nardo Puro Quebrado O Que Aconteceria Com Cristo Na Cruz Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Perfume De Uma Essência Divina Ó Perfume De Uma Essência De Santidade Que Na Cruz Não Reteve Para Si Nada Para Mostrar Que O Calvário É Um Esvaziar-se Que Nozes Esvaziar-se Por Inteiro O Vaso Quebrado Não Tinha Mais Como Reter O Perfume O Cristo Imolado Já Não Era Para Si Já Era A Semente Do Trigo Lançada Assim Somos Nós Quando Eu E Você Exalarmos A Essência De Deus Da Santidade Quando Eu E Nós Ficaremos Sensíveis Aos Calvários De Hoje Da Fome Da Guerra Ninguém Mais Fica Sensível A Guerra Da Ucrânia A Guerra Da Terra Santa Mas A Guerra Das Nossas Ruas Das Nossas Cidades Não Se Fica Mais Sensível Aos Calvários Da Miséria Da Sede Da Doença Das Crianças Gritando Não Me Tirem Do Ventre Materno Ah Meus Irmãos Se Nós Não Temos Esta Sensibilidade Com Tantos Calvários Estampados Hoje É Porque Ainda Não Quebramos O Alabastro Ainda Não Rompemos A Nossa Vida Ainda Não Nos Derramamos Pelo Outro Por Isso É Lindo Marcos É Lindo Esse Encabeçar Do Evangelho Diferente Ela Quebrou O Vaso E Derramou O Perfume Eu Quero Terminar Exatamente Com Isso Que Nesta Semana Santa Por Favor Quebre Quebre Vaso Por Favor Quebre O Vaso Do Que Isso Está Falando Padre Oh Meu Fio Derrubei Graças A Deus Não Quebrou Se Não A Dani E O Boneia Me Ficar Bravo Com Quebre O Vaso Você Tem Algo Lá Dentro Maravilhoso E Lindo Mas Enquanto Não Fizer Isso Você Vai Guardar Para Que Tudo Que Aconteceu Com Cristo Se Com Cristo Vivemos Com Cristo Morrermos Com Cristo Ressuscitaremos Junto A Ti Permanecido Cante Junto E Eu Te Levo Em Deus Braço Pois Sou Teu Melhor Amigo Pois Sou Teu Melhor Amigo Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus E Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vira Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Elevemos Confiantes As Nossas 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 Preces Ao Deus Da Vida Ouvi Senhor O Vosso Povo Todos Para que a celebração dos mistérios de Cristo Nesta Semana Santa Renove a vida da Igreja Como servidora do Reino Fortalecendo-a na fé Na esperança e na caridade Rezemos ao Senhor Para que todos aqueles que sofrem especialmente os doentes e os oprimidos encontrem conforto e força no mistério pascal de Cristo Rezemos ao Senhor Para que a coleta da campanha da fraternidade que hoje realizaremos seja fruto da nossa comunhão e participação nos projetos de evangelização em prol da amizade social Rezemos ao Senhor Para que todos nós seguindo de perto a Cristo na sua paixão e morte alcancemos a alegria da vida nova em sua Páscoa Rezemos ao Senhor Filhos queridos nós teremos a alegria não foi uma escolha nossa mas é o espaço que tinha nós aceitamos quinta de manhã sete e meia chega as relíquias de Santa Terezinha do menino Jesus uma salva de palmas então nós vamos ter uma imagem de Santa Terezinha com um grande sexto que a partir de hoje vocês vão trazendo as intenções e vamos colocar na missa e ela a relíquia estará aqui até as duas horas da tarde portanto na quinta feira padre mas aí é muita reza meu filho você está reclamando de poder rezar não então nós teremos a relíquia da Santa Terezinha do menino Jesus na quinta feira santa e a noite teremos o lava pés é bom não é alguém já viu a relíquia de Santa Terezinha então quinta feira vai estar aqui atendendo o pai nós volopedimos por teu filho no Espírito Santo amém com o pão e o vinho oferecemos também nosso gesto concreto para a campanha da solidariedade e em favor dos projetos sociais da igreja você que nos acompanha torne-se um associado ligando para o telefone que aparece em sua tela e nos ajude a continuar levando a boa nova cantemos O reino está perto E na palavra E na conversão Dos seus Todos os irmãos E irmã É a palavra De Cristo Senhor Pois a fraternidade Humana Deve ser Reconversão e valor Seja este Um tempo propício Para que nos Enfim ao amor Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua Santa Igreja Pela paixão do vosso Filho Unigênito Apressai Senhor A hora da nossa Reconciliação Concedem-nos por este Único e admirável Sacrifício A misericórdia Que não merecemos Por nossas obras Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Inocente Dignou-se Oferecer Sofrer pelos pecadores Santíssimo Que ser condenado A morrer pelos criminosos Sua morte Apagou nossos pecados Sua ressurreição Trouxe-nos A justificação Por isso Com todos os anjos Nós vos louvamos Alegre celebração Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Pronunciou a benção De ação de graças Partiu e deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Mistério da fé Para a salvação Do mundo Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertasteis Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois o memorial Da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Dom Peruso Dom Reginei Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos Os emérito Pedro E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos outros Nossos irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-vos Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dá-nos participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu esposo São Pio De Pietreutina E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém Com fé e confiança Rezemos juntos A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai Nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos De todos os males Oh Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda De nosso salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz A unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Meu Pai Se este cálice Não pode passar Sem que eu beba Seja feita a tua vontade Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas visei A palavra E serei salvo A Eucaristia Nos fortalece Para carregarmos Nossas cruzes diárias E seguirmos Os passos De Jesus Que se entregou Por amor A nós Cantemos Prova de amor Maior não é Que doar a vida Pelo irmão Prova de amor Maior não é Que doar a vida Pelo irmão Que doar a vida Pelo irmão Prova de amor Prova de amor Maior não é Que doar a vida Pelo irmão Prova de amor Maior não é Que doar a vida Pelo irmão Tenho esperado Esse momento Tenho esperado Que vieses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Oremos Oremos Dá-nos Dá-nos pela sua Ressurreição Alcançar o que Buscamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Semana Santa Eu convido A todos Segunda Terça Quarta Missa Ao meio Dia Como de costume Na quinta Feira Às sete e meia Da manhã Nós teremos A missa Com a relíquia Da Santa Teresinha Do menino Jesus A imagem Já foi colocada Aqui São muito Rápidos E você pode Mandar as suas Intenções Trazer as suas Intenções No período Da manhã Eu diria Até umas Dez horas No máximo A relíquia Estará aqui Sério Pátio Sim Às sete e meia Às dez horas Dá tempo Ô meu Deus do céu Toma seu café Vem pra cá Rezar À noite Nós teremos Às dezenove Horas Ceia do Senhor Guarda do Santíssimo Sexta-feira Santa Eu quero Num principal Filho Às quatorze Horas Celebração Da paixão Do Senhor Quatorze Depois nós Teremos A procissão Do Senhor Morto Quem vem Na procissão Do Senhor Morto Ave Maria Mãe de misericórdia Esperança Nossa salva Missa do Sábado Santo Às dezenove Horas Vigília Pascal Todos são Convidados Vai ser lindo E este ano Nós teremos Crisma Primeira Eucaristia Muito bonito Tragam velas Protegidas E Domingo da Páscoa Nove Onze E dezoito Tem esse panfleto Ali na porta? Não? Então é só pro padre? Mas Você vai receber no WhatsApp Os dizimistas E também Está no www.guadalupe.com.br Está no site Do santuário E no site Padre Reginaldo Manzotti .org .br Assista pela TV Evangelizar Vamos a bênção De pé a todos Primeira bênção Dos objetos Abençoai Senhor Esses objetos Que foram feitos Para nos Abençoar E recordar Vosso Filho Jesus Que na terra Tenhamos como Proteção E no céu Como intercessão Por Cristo Senhor nosso Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E a música Que nós vamos cantar agora É pedindo a Deus Vitória Tu reinarás Vamos juntos Vitória Cadê os ramos? Levante os ramos Cadê os ramos? Bendita e louvada seja Bendita e louvada seja Do céu O céu Adivina E nós também cá na terra E nós também cá na terra Louvemos a santa cruz E nós também cá na terra Louvemos a santa cruz